Olá, bom dia para quem chegou agora. Nossa primeira aula é por vocês. Hoje quem vai abrir a aula são as meninas, com a piadinha, curtinha, quem conseguiu. Nós vamos dar continuidade ao estudo. Eu queria perguntar para a mamãe se eu poderia começar. É para a sexta ainda, depois você pergunta, João Pito. Ah, é para a sexta? É. Então tá bom. É quinta. Amanhã é ciências. É como a gente só tem uma aula em ciências, nós vamos deixar para a sexta. Oi. Você também passou para a sexta? Pode. A Yala, conseguiu a piadinha? Eu passo de onde? É a Fernanda, conseguiu a piadinha? Sim. Eu já fiz uma piadinha, uma piadinha. Olha aqui, Margot. Ai, que fofa. Olá, Margot. Margot que assistiu a aula. Ai, que jovinha. Eu fui lá. Eu tô aqui na cama, do meu lado. Qual o nome é todo lugar que eu viajei, que a gente viajou? É, Margot. Eu fui lá para a Urusquara. Na cada avó do meu primo, tem uma cachorrinha. Um aninho, o nome dela é princesa. Tipo, eu saí uns minutos para fazer as fotos da minha prima. Que ela, é, domingo ela foi, era o dia dela ser a modelo da minha tia. É, eu cheguei lá, ela já começou a correr atrás de mim. Porque eu pegava ela no colo, fazia carinho toda hora, deixava ela em pézinho, assim. Tá, né, chega. Tá, 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 tá. Olha só, bom dia para quem chegou agora. A aula vai, é, vai ser feita no início agora por Laura, que já tem. Maria Fernanda conseguiu? Maria Fernanda. Depois, deixa eu ver a aula. A aula não entrou ainda. Bom dia. Maria. Bom dia. Bom dia para quem chegou agora. Oi, tia. Oi. Pode mostrar meu cachorro depois, no fim da aula? No fim da aula, tá? Então, agora, Laura e Maria Fernanda vão abrir a aula com uma dedotinha ou uma piadinha, vendo como é entonação. Os demais vão ouvir, tá bom? Ouvir, não ligar dos microfones. Só um pouquinho, Laura. Vai ter que ser uma de vez. Depois a gente vai ver quem vai começar. O nosso combinado continua. Só liguem os microfones quando quiserem falar ou tiver alguma dúvida, porque senão eu não consigo entender. Abram o livro enquanto as colegas contam. Deixa abertinho aí na página 109. De português. Deixa o material aí ao lado. A gente ouve Laura, depois Maria Fernanda. A Ana Luísa entrou. Bom dia, Yala. Bom dia. Você conseguiu a piadinha? Consegui duas. Ótimo. Então, ó. Laura, Maria Fernanda e depois a Yala. Vamos ouvir, então. Pode conversar, Laura. Fala aí com a indonação pra ver se a gente vai entender essa piadinha. Por que a flor hormiga tem quatro patas e não cinco? Porque ela não se chama five miga. É porque a gente fala four do four que é quatro. Inglês. Formiga. Aí tem um outro que é five miga. Por que que não se chama assim? Ah, legal. Muito bem. Bilingue, tá? Uma piadinha bilingue. Muito bem, Laura. Parabéns. Os mal, eu vou contar ela pra tia Emília. Tá bom. Então, legal. E aí, Maria Fernanda? E a sua? A minha é. Um homem ganhou um smartphone. E ele falou assim. Eu vou dar o smartphone pra vizinha e eu vou ficar com o fone. Porque ele achou que era esmalte e um fone de ouvido. Legal também. Muito bem. Esmalte e fone. Bacana. Ana Luísa Ayala. Esmalte e fone. Aham. Eu já ouvi essa. Muito legal. E aí, Ayala? Tenta ligar aí. Ayala travou. Ana Luísa. Ayala, tá travada. Tá. Como você chama um dinossauro que está dormindo? Um ronco dinossauro. Ronco dinossauro? O que eu quero ir pra outro prato? O jantar é por minha conta. O jantar é por minha conta? Legal. Muito bem. Então, vamos lá. Mari não entrou. Sexta-feira, quem vai ser? Ivia, João Paulo. Você tinha pedido, né? Ei, João Paulo. Tia, eu entrei aqui. Eu lembro que eu já vi... Ah, desculpa. Porque você já procurou aqui embaixo. Pessoal me disse, Mari. Tia, eu lembro de uma piadinha que eu já até decorei na minha cabeça. É muito engraçado. Mas aí, em outro momento, você fala, meu amor. João Paulo, quer falar na sexta que você tinha pedido? É muito engraçado. É? Então, João Paulo, sexta. João Paulo, livre e Nicole. Tem que treinar bem aqui. Martins. Eu já lembro. João Vitor Martins. Vê com a mamãe, tá? Mariana. Mariana, pode contar. A menina foi no médico. Quando ela chegou no médico, o médico falou, eu vou ter que te dar uma injeção. Aí, ela fala, vai doer? Aí, o médico fala, vai. E ela perguntou, vai doer muito? Aí, ele falou, vai doer hoje, mas amanhã vai passar. Então, eu volto amanhã. Tá boa. Que legal. Hoje é da minha vida. Hoje eu vou tomar vacina. Hoje é à noite. Vou parecida com aquela da mala. Muito bem, Mariana. Adorei as piadas, pessoal. Muito bem. Bom dia, Sofia, Laila. Desperderam o momentinho de abertura. Foram as piadas colocadas pelos colegas. Então, amanhã fica sexta-feira. João Paulo, Lívia, Nicole e João Vitor Martins vai ver como mais. Tem alguma? Tá, João Vitor? João Vitor? Pronto? Então, vamos lá iniciar o nosso assunto de hoje, que é essa página aqui, pessoal. Essa aqui, ó. Cento e nove. Português. Para quem chegou agora. Português. Página cento e nove. Tô indo, professor. Cento e nove, né? Isso. Cento e nove. Nós vamos estudar as letras é ou ir no finalzinho das palavras. Tia, hoje que eu ia falar esse DG dos pontos. Aham. Pois eu vou voltar no DG dos pontos para olhar. O que é esse livro? É português. Página cento e nove. Ortografia. Enquanto o colega pega. Ó, esse livrinho aqui, ó. Eu comprei lá em Santa Catarina, ó. Tá vendo? Eu tenho três desse. Eu tenho dois de histórias bíblicas, 350 páginas de histórias bíblicas. E outro é 650 páginas de matemática, várias coisas legais. Desenho, matemática. Você pratica a leitura, como é? Várias coisas. Oi, Tia. Alice. Eu tenho um livrinho igual ao seu. Você tem? Aí, ó. Separa uma para você contar a semana que vem, Alice. Tá bom? Oi, Tia. É Lourenço. Pode falar, meu. Eu tenho um livro aqui de melhores piadas, 365. Isso. Escolhe uma bem legal para a semana que vem também, Lourenço. Combinado? Tá. Então, todos acharam. Página cento e nove. Olha só. Quando a gente fala uma palavra e não vê escrito... Deixa eu só puxar aqui, ó. Por exemplo, vou colocar a caixa alta. É cento e nove. Ó. Essa palavrinha aqui, página cento e nove, pessoal. Essa palavrinha aqui, qual é a última letra? Tia, entrei duas. Dois livros. Pode falar uma letra branca ou não achei. Tá ótimo. Como que nós pronunciamos essa palavra? Leite. 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 Nós não falamos leite, não. Nós falamos leite, mas ela é escrita dessa maneira aqui, ó. Leite. A gente não fala leite, nós falamos leite, entenderam? Então, tem várias palavras que nós falamos quando tem a letra E. Nós pronunciamos o I, mas ela é escrita com a letra E. Então, é isso que nós vamos estudar agora. Vitor Casagrande e Helena estão acompanhando. Deixa a câmera ligada. Então, é isso que nós vamos estudar agora, pessoal, ó. Ortografia. O uso da letra E e da letra I. Ó. Se quiser marcar com marca texto, pode, tá bom? Como que eu sei quando a palavrinha termina com E e pronúncia de I? Você já teve dúvida ou escrever uma palavra, perguntando se ela é terminável com E ou com I? Isso acontece? Porque algumas palavras que tem a letra E são pronunciadas como se terminasse com a letra I. Foi o que a Maísa falou. Então, aqui tem quatro palavrinhas. O que vocês vão fazer na letra A? Vamos separá-las em sílaba. Ó. Vamos pronunciar primeiro a palavra, mas depois vocês separarem. A primeira palavrinha. Quantas sílabas tem, Sofia? Camê? Camê, tio. Eu tô marcando aqui ainda. Ah, então vamos, hein, Alice. Alice, a primeira palavrinha tem quantas sílabas? Duas. 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 Muito bem. Eitor, como que nós pronunciamos a primeira palavrinha? Nós falamos quente ou quente? Quente. Quente. Então, ela termina com a letra E, mas nós falamos como se fosse a letra I. Então, separem a primeira palavrinha aí, pessoal. Separem aqui, na primeira linha. Como que a gente separa a primeira palavrinha? Quente. Como que eu consigo saber? Quantas vezes eu abro a boca pra falar uma palavra? Ai, Murilo. Oi? Cento e nove, Murilo. Cento e nove de português. Duas. Duas. Essa aqui, Murilo. Então, botar o dois ou escrever? Não, você vai separar a palavra. Você vai escrever a palavra separando. Deixa eu colocar aqui, ó. Porque lá depois vai apagar. Depois eu volto. Quem? E. Assim, tá bom? Ó. Quem? E. Bem, vi. Achou, Murilo? Sep nove, primeira palavrinha. Ô, tia, tem um ai, tia. E que que é isso aí? Tia, vai explicar, meu amor. Então, vamos para a palavrinha que só aqui faz um minuto. A segunda palavrinha. Quantas vezes eu abro a boca pra falar... Vitor faz o grande. Vitor. Quantas vezes eu abro a boca pra falar a palavra abacate? Quatro vezes, professora. Gente, Vitor, Vitor. Quatro vezes. Muito bem, Vitor. Pesa grande. Matheus Favani, como que eu pronuncio a palavra abacate? Abacate ou abacate? Como que eu falo normalmente? Fala a palavrinha. Segunda palavrinha pra gente ver. Qual a gente pronuncia? Ô, tia, em que página vocês estão? Cheguei agora. Cento e nove, meu amor. Página cento e nove de português. João Vitor, como que a gente pronuncia a palavrinha? Abacate. Abacate. Então, ela é escrita como é no final, mas nós falamos como se fosse um i. Então, separem a palavrinha abacate. Ó, aqui embaixo. Depois eu vou fazer lá no livro pra corrigir, tá? Ó, abacate. Tia, eu escrevi do lado de quente. Não tem problema, não. Não tem problema. Isso. A terceira palavrinha que aparece aí no livro, qual é? Ai, porque ele tem... Você já ouviu falar nessa palavra? É, eu nunca ouviu? Então, se não ouviu, nunca ouviu falar, não sabe pronunciar. Então, como que nós falamos essa palavrinha aqui, ó? Haiti. Ó. O que que vocês acham que é o Haiti? Haiti é o nome de um país. Ah, muito bem, Mariana. Então, ó. Haiti é o nome deste país aqui, ó. Deixa eu te colocar aqui em cima, peraí. Ó. Estão vendo? É um país que está aqui na América Central. Aqui nós estamos. Ó, o Brasil aqui. Deixa eu mostrar aqui pra você. Está localizado na América, no continente americano. Ó. Aqui tem o nosso país, na América do Sul. E aqui tem o Haiti. Ó. Estão vendo? É um país localizado na América Central. Ó ele aqui, depois, no mapinha. Deixa eu mostrar. Tirar isso aqui, peraí. América Central. Vai curar a borracha. Peraí, peraí. Aqui. Estão vendo ele aqui? Lá vizinho. Aqui, galera. Conseguiram enxergar? Onde está? Eu estou vendo o Haiti. É com dois T ou é um T mesmo? Um só. Compreenderam o que é o Haiti? Compreenderam o que é o Haiti? Então, quantas vezes que a gente abre a boca pra falar Haiti, João Vitor Martins? Posso falar, tia? João Vitor Martins. Quantas vezes que a gente abre a boca? Haiti. Haiti. Então, agora vocês vão aqui no livro de vocês e vão separar a palavra Haiti em uma das linhas aí. Tia, eu tenho uma coisa pra falar. Quando você abre a boca três vezes pra falar alguma sílaba, alguma palavra, no caso seriam três sílabas, é trisílaba. Ah, isso aí. Três sílabas. Então, Haiti. Não é Haiti, não. É Haiti. Tá bom? Então, três vezes eu abri a boca. Então, tem três sílabas. É trisílaba, né, professor? Isso. Mas não precisa escrever que é trisílaba, não, tá? Deixa eu escrever pra cá. Não precisa escrever... Eita, tem mocinha. Aqui do lado que tem... Aqui. Oi, Davi. Eu não estava te ouvindo. Davi, nós fizemos a separação de sílabas das três palavrinhas da página 109. Não tem umas linhas aí? Tem. Então, eu vou voltar agora no livro, que eu não preciso voltar mais. Ó, aqui no livro, pede pra separar as sílabas dessas quatro palavrinhas aqui. Deixa eu mais, vou puxar pra cá. Ó. Já separaram? Já. Então, você tem que separar a palavrinha quente. Ó, vou colocar aqui na primeira, tá bom? Os colegas já separaram. Ok? E falaram que são duas sílabas. Ó, Davi. Separe essas sílabas. Eita. Bom dia, tia. Ei, bom dia. Que página vocês estão? Eu vou voltar. Olá, Guilherme. Sentindo sua falta. Tá tudo bem? Que eu faltei esses últimos dias. Tá, joia. 109 de português, Gui. Ô, Guilherme, acredita? Hoje, antes de começar a aula, eu tava aqui, gente, que página será? Eu abri na página 109, antes da aula, e na de história eu botei na página 84. Eu falei, tia, a página de história é 84 e a página de português é a 109 e a tia. Sim, as duas estão certas. Eu nem nada. E, já vai voltar. Davi, você tá com algum problema? Sim, eu não tenho. Eu vou voltar, Davi, agora pra você e pro colega Guilherme, tá bom? Ó, então vamos lá, pessoal. Aqui na página 109, pede pra separar as palavras que estão aí, ó. Então, a primeira palavrinha, foi quente. A segunda palavrinha, abacate. Aí, a terceira palavrinha, a, i, ti. A, i, ti. E a última palavrinha, quantas sílabas tem? A, ba, ca, ri. Quatro. Ó, a, isso aí, ba, ca, ri. Muito bem. Então, como o João Vitor Martins falou, ó, quente só tem duas sílabas, é uma palavra de sílaba. A, i, ti. Três, três sílabas. Abacate, quatro, polisílabas. Polisílabas. Isso aí, muito bem. Só tenho dúvida, tia, que eu esqueci, minha mãe me ensinou. Polisílaba, trisílaba, eu não sei, eu esqueci como que é uma e duas sílabas. Uma sílaba é monossílaba. É uma monossílaba, isso aí. E duas? Duas de sílaba. De sílaba. Isso. Ok, Davi e Guilherme? Vocês entenderam? Não dá, tem. Agora, vocês vão pegar o marca-texto aí, de qualquer cor, e nós vamos falar as palavrinhas agora que estão separadas aqui, pra ver qual é a sílaba forte. Ó, como que eu sei qual é a sílaba forte da palavra quente? Tomando. Deixa eu voltar. Terceiro ano, nós precisamos achar a sílaba forte das palavras. Como que eu sei qual é a sílaba forte ou a sílaba tônica das palavras? Chamando a palavra. Chamando a palavra. A tia Maísa já fez um vídeo explicando. Então, vamos chamar a palavra quente? Aí, a sílaba que se diz pra cá é a sílaba tônica. Isso. Qual é a sílaba que eu vou ficar mais tempo quando eu chamar? Deixa eu pedir uma aqui pra... Nicole. Chama uma palavrinha quente aí pra nós, pra saber qual é a sílaba mais forte. Quente. Chama de novo. Chama, como se estivesse chamando. Quente está lá fora. Vamos supor que é o nome do seu gatinho. Chama ele. Quente. Qual foi que você ficou mais tempo? Quente. Quente. Muito bem. Você entendeu? Então, ó. O que vocês vão fazer aqui, pessoal? Nessa sílaba aqui, ó. Vocês vão pegar o marca-texto e vão circular no livro de vocês essa sílaba, ó. Quente. Eu fiquei mais tempo nessa daqui. Tia, mas aonde que a gente vai circular isso? Aonde a gente escreveu? Aonde de vocês, meus amores. Eu sei, só que... É... Onde já está escrito? Ó, aqui onde você separou. Onde você separou? Era assim. Porque quando eu volto, apaga. Ó. Ô, tia. Tem a palavra quente aqui? Eu vou colocar o marca-texto aqui, Lopes. Marca-texto, galera. Aí você vai pegar o marca-texto e vem aqui na sílaba aqui, que é mais forte. Ah, então tia, é pra escrever quente e marcar no quente que a gente escreveu? Mas você não escreveu ainda não aqui, separando a sílaba? Não. Tem que escrever, é pra fazer a letra A. Eu fui acompanhando a tia. Ó. Também. Essa daqui. Aí a segunda palavrinha, se vocês colocaram ao lado aqui, não tem problema não. Se vocês colocaram embaixo também, ó. A segunda palavra é abacate. Quem vai chamar o abacate aí? Eu, tia. Chama. Abacate. Abacate. Qual foi a sílaba que você ficou mais tempo? O cá. Muito bem. O cá. Isso aí. Então vocês vão pegar e vão circular o cá. Ó. Ó. Não, eu tô passando marca-texto em cima. Marca-texto, isso aí. Aí você vem com marca-texto, passa aqui nessa sílaba, ó. Essa é a sílaba tônica. É a sílaba mais forte da palavrinha. Eu tô fazendo com marca-texto em cima. Isso. É só pra destacar qual é a sílaba tônica ou a sílaba forte, tá? Tá. A terceira palavrinha é outra pessoa pra chamar. Posso? Pode. Tá bom. Essa deve ser terceira. Haiti. Haiti. Qual é? Chama. Como se Haiti fosse o nome do café. Eu também. Bom. Eu também. Qual foi a sílaba que você ficou? Bom. 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 Pessoal, tem aluno ligando o microfone e atrapalhando o colega a falar. É de ouvir. Tia. Oi, Tia. Tia. Aí, Tia. Ó. Passa de novo. Aí, Tia. Foi o Tia. Ok. Então, marca aí. Aí, Tia. É. É. Foi o Tia. 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 Tia, posso falar agora? Eu já tô falando. Quem vai chamar o abacaxi? Eu. Eu, Laura. Eu, Sofia. Laura, Laura, Laura. Ok. Só um minutinho. Sofia. Eu, Tia. Laura. Eu, Tia. Sofia. Uma fala e depois a outra fala, então. Sofia, depois Laura. Fala. Eu? Fala Sofia, depois Laura. Tá. Abacaxi. Abacaxi. Qual foi a sílaba? O Cá. Ó. Chama de novo. Abacaxi. Não. Chama. Fala de volta aqui o seu cachorrinho e chama abacaxi. Chama ele aí. Abacaxi. Qual foi? Você ficou mais tempo chamando? O A. O A. Não. Chama de novo. Abacaxi. Foi o B. Abacaxi. O A. O A. Ó. Abacaxi. Você não falou A. Abacaxi. Ó. Abacaxi. Então, qual foi a sílaba? Chim. Ô, Tia. Eu falei o Chim. Você falou que estava errado. Chim. Tem muita gente falando junto. Chim. Chega. Todos conseguiram? Sim. Tá fácil. Ok. Então, nós descobrimos anteriormente no videozinho como chamar a palavra. Quando você chama, a gente faz de conta que você chamava alguém. Porque se você fala, ah, abacaxi. Parece que o A não é abacaxi. Seu abacaxi, eu vou chamar o abacaxi aqui. Isso. Então, aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, pergunta. Qual é a sílaba tônica das palavras terminadas em E? Ó. Olha aí. Aqui agora não é nome de sílaba não, é? Penúltima. Última, penúltima, antipenúltima. Então, aqui embaixo tem, ó. Qual é a sílaba tônica das palavras terminadas em E? Então, aqui, ó. Abacaxi, penúltima. Aí, ó, outra. Quente, penúltima. Então, vocês vão marcar aqui, ó. Penúltima. As duas penúltimas? Não. Só a primeira aqui com E. Ó. Quente. Não é a última. Penúltima. Abacaxi, ó. Então, aqui é penúltima. Tá. Sim. E agora, terminadas em E? Aiti. Aiti. Ó. Que posição é essa aqui? Última. Última. Abacaxi. Qual é a posição? Última. 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 Isso aí. Muito bem. Ó. E olha quem tá querendo fazer aula comigo. Eu tô deixando ela aqui ainda, viu? Oi, oi, oi. Ela tá subindo. Ok, pessoal. Penúltima. Deixa o retinho aqui de baixo. Eu posso ler. É só um minuto que eu vou voltar pra ver se todos os colegas conseguiram realizar. Helena, você conseguiu? Helena. Helena. Conseguiu realizar? Murilo. Pra você ler esse trechinho? Murilo, conseguiu? Dá um joinha pra tia. Conseguiu, Sofia. Ok? Sim. Tia. Sim. Fala, Lourenço. Conseguiu? Aham. Não tem aqui no meu livro de piadas? Sei. Qual a pessoa saiu da aula? Uma piada que é assim... Sabe o que é pior do que encontrar o bicho dentro da goiaba? Ah. Você encontrar metade de um bicho e a outra metade você tá mastigando. É, eu já comi. Gui, você conseguiu, Gui? Guilherme? Ele tá com a câmera ligada. Oi. Tá conseguindo acompanhar? Tá. Vitor? Ok. O pessoal ficou claro até aí? João Paulo, joia? Dá um joinha aí, ó. Qualquer dúvida, a gente volta. Oi, tia. Oi. Oi, tia. É que você tá falando? Porque é meu microfone. É porque tinha caído o som. Eu não entendi. Você conseguiu fazer? Consegui. Consegui. Tá, joia. Tem mais, né? Eu tô na dúvida que eu quer falar. Aqui. Recolhe, recolhe. Recolhe. Dê um pique de energia que tá. Dê um pique de energia que tá. Ali, ali, ali. Tá. Tia Maísa vai voltar pra você, tá, Nicole? Tá. Tá bom? Ó, aqui na página, ó. Essa daqui é 109. Você já separou a sílaba das palavrinhas? Uhum. Tá. Então, você vai marcar nas palavrinhas que você separou a sílaba tônica. Então, a sílaba mais forte, ó. Quém. A palavra quente. Quente. Abacate. O cá. Ó, abacate. Aí, ti. Você vai marcar a última sílaba, ti. E o abacaxi, uxi. Tá bom? Aqui onde você separou. Tá. E aqui, qual é a sílaba tônica das palavras? A gente desliga os microfones. Deixa eu explicar pra Nicole, porque a internet dela caiu. Tá bom, tia. Aqui, depois que você separou, a pergunta é qual a sílaba tônica das palavras terminadas em E? Então, a posição aqui é última, penúltima. Última, penúltima. Última e última. Então, aqui, Nicole, ó. As terminadas em E, qual é a posição? É a penúltima. Então, você vai marcar, tá? E as terminadas em I, qual é a posição? Última. 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 Muito bem. Ó. Ok? Eu tô aqui. Vou tentar... Tá, Gloria. Conseguiu? Conseguiu acompanhar? Tia, vamos para a próxima agora? Vou tentar o computador aqui. Calma, Telaí está se ficando pela tela. Eu tô animada. Ah, que bom, Laura. Então, vamos continuar. Acompanhem aí. Peguem o marca-texto. Aqui embaixo tem um quadrinho, ó. Não precisa ficar gravando, memorizando isso daqui, não. O que a gente tem que saber? A sílaba forte da palavra. Então, vocês já sabem chamar. A gente não vai fazer a B, não? É o quê, Davi? A gente não vai fazer a B, não? A última questão. A letra B. Tá feita, Davi. Vamos te fazer, Davi. Aqui, meu amor. É pequeno, né? A fila batônica das palavras penúltima, terminadas em I, a última. Nós acabamos de concluir isso aqui, Davi. É, Nicole. A joia. Então, acompanha com o dedinho aí a leitura, pessoal. Eu queria ler, tia. Não, deixa eu ler pra você marcar, meu amor. Senão, mas não vai dar tempo, tá? Desligue os microfones e vamos ouvir. Em alguns lugares do Brasil, quando uma palavra termina em E e não recebe acento, a letra é pronunciada com som semelhante ao som de I. Desse modo, quando tiver dúvida na escrita de palavras terminadas em E, lembre-se. Então, marque isso aqui, ó. Se a sílaba mais forte da palavra for a última, ela deve ser escrita com I. De qual palavra até onde? É o quadrinho aqui. Hoje tem o quadrinho. Se a sílaba até aí. Eu encontrei aqui, é porque aqui na minha frente, atrás do computador, eu tenho um tipo mundinho que mostra. Aí, eu olhei pro Brasil e eu achei o estado, não sei, de Haiti. É um país, meu amor. Não é de um país, meu amor. É um país. Aiti, pessoal. Ok, Davi. Sabe? Ok, Davi. Tô aqui no calmo. Ok. Tá conseguindo acompanhar? Então, tá bom. E aqui tem alguns exemplos, ó. Abacaxi, Aiti, Caqui, Aqui, Javali. Como que eu chamo a palavrinha, ó. Faz de conta que é um cachorrinho, um gatinho. Igual a tia falou. Uma pessoa. Abacaxi, Aiti, Caqui, Aqui, Javali. Ó, seja um sílaba comigo, quando for forte. Já vale. Então, se a sílaba mais forte for a penúltima, ela deve ser escrita com esse. Então, quente, pente, noite, chave, paz. Então, os dois quadrinhos vocês irão marcar. Depois dessas dicas, agora vocês vão completar as palavrinhas aqui com as duas letras. Tia, nem precisa falar, tá? Porque isso daqui tá muito fácil. Isso. Completem aí. São palavras que vocês conhecem. Completem com a letra que falta aí. Tia, a letra é, tia, qual palavra? Ó, tia Maísa vai ler pra vocês. Eu vou ler do jeito que a gente fala, tá? Peixe, brilhante, crescente, jabuti, saci, ave e a última, só um minutinho que cresceu. Ali. Então, vai repetir, ó. Peixe, brilhante, crescente, jabuti, saci, ave e ali. Tá bom? Eu já fiz todas, tia. Terminei. Espera só um minutinho que tem colega terminando, finalizando aí. Todos terminaram? Você tá na peixe, brilhante, é esse que você tá? Tia, repete de novo, por favor. A Maísa vai ler novamente, ó. Peixe, a letra A, peixe. B, brilhante. C, crescente. D, jabuti. E, saci. F, ave. E, g, ali. Vai? Entendi. Tem alguém que não conseguiu completar? Eu. Tá, pode terminar. Tia, acabei. Eu fiz bem bonitinho pra não ficar aquele rabisco feio. Tá, ótimo. Helena, tá conseguindo fazer? Tia. Pode falar. Eu não entendi esse A, L, aí o que é que eu vou colocar. A letra E ou a letra I que você vai colocar? É ali. Ah, tem. Conseguiu terminar, Lorenzo? É, conseguiu. Conseguiu, Murilo? Acabar? Dá um joinha pra ti, a gente pode corrigir. Dá um joinha. João, joinhão. João. João. Vamos lá, então, pessoal. Ó. Que letra que ficou aqui no peixe? Ficou, tia. Ah, então a letra é... Isso aí. A gente vai completar aqui, porque aquele quadrinho lá é muito grande. Ó. Brilhante. Oi. Ó, como que eu sei que a letra é aqui? Porque é brilhante. Sim, mas como é que eu sei que é peixe, de acordo com a dica em cima? Vamos chamar o peixe? Porque... Peixe. Porque é doente. Peixe. É porque essa palavra aí tá muito fácil, todo mundo conhece. Sim, mas se você não conhecesse, você deveria chamar a palavra. Oi. Peixe. Peixe. Pode fazer o resto, porque a penúltima fila... Peixe tá muito ruim, gente. Peixe. É aí, ó. Tá demais. Tá escrito aqui que a última palavra que... Se a última palavra termina... Se a palavra termina... Ai, eu não sei falar direito. Se a sílaba forte for a penúltima, a palavrinha tem a letra E. Se a sílaba forte for a última, você vai escrever com I. Então, eu vou voltar aqui, ó, na dica, ó. Eu não consegui fazer duas. Ok. Então, peixe. Pode fazer todas. Pode fazer todas, meus amores. Ó. Então, peixe, porque P é a sílaba forte, penúltima. E brilhante. Chama a palavra brilhante. Vamos chamar? Brilhante. Brilhante. Então, não é a última. Então, é a letra... Crescente. É ou é I? É. 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 É, ó. Crescente. E agora, já botei? É o I. I. Já botei. Ó. Já botei. E depois, saci? Ui. Ui. Saci. Eu botei que subir. Saci. Saci. Ai, jamais você vai voltar. Esse livro, ó. Ó, vou colocar aqui. É difícil. Pra você segurar. Então, vamos lá. Letra E. Saci. 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 Comiga os microfones. Vamos fazer a correção. Depois. Saci. É o quê? É o E. A gente vai falar a Vi, né? É a A-V. Fica mais isso. A-V. Ó. I. E a última palavra, ali. Ui. I. Ali. Vou fazer as duas de cima. Letra A. Peixe. E a letra B é brilhante. E a letra B é brilhante. Brilhante. E a letra C, crescente. E a última, jabuti. E a letra B. Obrigada. Obrigada. Certinho, galera. Se vocês quiserem marcar a sílaba aí Com o marcatexto Peixe Vocês podem pegar o marcatexto e marcar a sílaba Isso Peixe Bilhante Descente Eu tenho que marcar com o marcatexto? É, pra você saber qual é a sílaba forte, a sílaba mais forte da palavra Lembrando que uma letrinha pode formar a sílaba Aí eu te falei Dia, pode passar Eu já ia passar o marcatexto Entenderam? Despertar esse brilhante aqui O tia, pode fazer de marcatexto? Pode Ó, marca aí a sílaba mais forte Pra você saber na hora de escrever se é como é ou como é Pronto, galera? Eu tô com um pouquinho de alergia Não, tia, calma aí Tô, calma Tô, calma Então, vamos lá. Feixe é o P, brilhante, lã, crescente, sem, gabuti é a última, saci é a última sílaba, ave é a penúltima, e ali a última. Talvez eu precise voltar pra encerrar a aula, que daqui a pouquinho nós temos outra aula. Depois, qualquer dúvida, eu volto em uma outra aula de português, na sexta-feira, pra explicar. Já, mais? Já? Já, 10h36. Hoje, 40 minutos aqui. Hoje foi, a aula passou rápido, né? Quem quer falar? Eu. Pode mostrar meu cachorro agora? Laila. Você gostava de um... Você gostava de um... Tia, pode ir. Tia. Gente, até daqui a pouco. Deixa eu ouvir Laila. Beijos. Pode ir.